e boa tarde entrando no ar prosa poética programa 7 transmitido aqui pelo Facebook e depois no canal arte ao vivo hoje com José Simão ele mesmo Macaco Simão roda a vinheta o programa passado a gente falou aqui sobre uma figura fundamental da história da música popular brasileira das letras de música e tudo mais que é o Alissa Lomão e nesse programa de hoje a gente vai falar de alguém que estava na foto com Alissa Lomão aqui a foto da capa do livro do primeiro livro de Alissa Lomão né a foto tá aqui me segura que eu vou dar um troço era o livro do Alissa Lomão e a foto da capa tem três pessoas na capa o Alissa Lomão uma menina e um outro sujeito de cabelo comprido tomando uma coca-cola nós vamos falar é desse cara hoje nós vamos falar de José Simão sim o José José Simão o atual Macaco Simão aquele humorista que escreve sempre na Folha de São Paulo que a gente conhece e ri muito com ele né é cavalo não sobe escada o Macaco Simão Buemba Buemba e tal era em 1971 72 o esse cara aqui a terceira o terceiro integrante essa menina aqui era menina da barraquinha de cachorro quente da qual foi retirada essa essa esse guarda-chuva que o ali tá segurando que tem os preços dos cachorro quente ali e então se montou essa foto se não me engano de Ivan Cardoso pois é esse José Simão é também foi alguém presente e existente e importante né na 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 no momento né do assim chamado do assim comentado underground né do Brasil do começo dos anos 70 sobre severa ditadura depois do AI-5 no último mês de 1968 e o desencadeado e repressão política que se seguiu aí e que se arrasta pelo período mais repressivo da ditadura que é o período justamente do governo Médici nos anos 70 né o Brasil para que vocês têm um contexto vinha de uma repressão política tremenda e ao mesmo tempo um contexto de muito desenvolvimento que tinha é criado uma sensação uma falsa sensação de êxito de progresso que foi o que ficou conhecido como o milagre econômico o milagre do Brasil do Brasil grande então nessa época se falava de que esse era um país que ia para frente de gente contente etc enquanto o pau baixava nos porões da ditadura onde as pessoas eram torturadas inclusive ilegalmente presas e sequestradas e torturadas ilegalmente no meio desse contexto tinha explodido todo flower power desde 66 67 nos Estados Unidos e na Europa e evidentemente isso reverberou pelo mundo todo e tinha suas reverberações também aqui no Brasil inclusive bem próximos de nós aqui no Uruguai na Argentina que naquele momento ainda não estavam vivendo seus momentos mais cruciais de ditaduras militares o que aconteceria depois não sei se Uruguai já mas pelo menos o Brasil com certeza o Argentina com certeza não então que acabou acontecendo é que se criou uma situação completamente paradoxal né enquanto você tinha a eclosão dos hippies pelo mundo todo e uma mudança comportamental muito profunda ao mesmo tempo você tinha uma severa repressão no Brasil não é e bastava e essa repressão atingia não só aqueles que se opunham explicitamente ao regime através da da sua militância política e e da luta armada como também se 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 abatia sobre aqueles que resistiam também sobre outras formas né de formas até comportamentais né de formas até comportamentais então tem um visual como esse que hoje nos parece absolutamente realmente normal naquela época significava você ser confundido com hippies né e com com gente delinquente né ser chamado de cabeludo né e portanto ser achacado constantemente pela polícia né quer dizer a polícia estava sempre nos calcanhares dos malucos em geral né e aí também começa é que se inicia todo toda essa questão da da assim chamada guerra às drogas da repressão né as drogas né as drogas que é é são muito mitificadas nessa época para auxiliar também é o governo militar na medida em que assim se criava um terror na população em relação a essas pessoas e isso favorecia também a repressão no meio desse contexto eu tô falando isso tudo porque eu já contei essa história aqui no encontro passado né de prosa poética no meio disso isso tudo o alí salomão é preso comportando uma quantidade ridícula de maconha mas é preso e é inclusive encarcerado na 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 de triste memória né na casa de detenção em São Paulo né então passa por algumas prisões e vai parar na casa de detenção em São Paulo e o me segura que eu vou dar um troço é justamente a narrativa desse universo para quem é de alguma maneira conseguir escapulir disso e eu devo dizer que muito poucos conseguiram né restava uma atitude de resistência que era é é não raro acompanhada de uma linguagem completamente cifrada o que para artistas experimentais era de certo modo também um desafio muito interessante então é artistas por exemplo como Ivan Cardoso fazer um filme super oito né em que aparentemente as coisas eram absolutamente surrealistas e inconsequentes mas havia ali toda uma intenção política né intenção essa também que tava presente por exemplo no show citado nessa capa que eles seguram a barraquinha de cachorro quente estão segurando também o Simão e a menina estão segurando uma faixa que é do show Gal Fatal né onde aparece também né onde aparece também a palavra violeta sobre um fundo roxo é uma produção do Alice Salomão e esses são trabalhos dele e esse fundo roxo naturalmente tem uma remetência a uma série de coisas inclusive a memória que todo o povo católico da época tinha da semana santa da morte de Cristo daquele clima de luto em que todas as as figuras da igreja eram cobertas de roxo então portanto tinha toda uma conotação né também é que aludia a essa história da repressão e tudo mais mas hoje eu tô aqui é mostrar um pouquinho mais eu tô aqui com a minha camiseta de Copacabana para falar de uma outra forma de resistência igualmente muito interessante que foi a inventada pelo Zé Simão nesse contexto Zé Simão escreve este livro aqui que teve sucessivas reedições e cuja primeira reedição é de primeira edição perdão é de 1975 justamente o ano um ano depois de vir à tona a revista Nave Louca que é o Folias Brejeiras né editado pela em segunda edição já nos anos 80 pela Max Limonat né em 1988 tá aqui o Zé Simão ainda bem jovem aqui na orelha da capa né mas já apontando assim um pouco sério né um pouco compenetrado mas já apontando algumas coisas muito interessantes ele eu me lembro de um depoimento do Zé Simão que ele dá a um programa que foi feito pelo Ivan Cardoso sobre Torquato Neto para Rede Manchete chamava Documento Especial em que ele fala sobre Torquato Neto e ele diz assim as pessoas diziam que Torquato era vampiresco mas ele também podia ser muito engraçado né quer dizer o Simão puxava para esse lado que era um lado que ele sempre gostou muito achou sempre muito interessante e é isso transparece nesse livrinho aqui muito interessante apresentado pelo Nelson Mock né e que tem como tema né justamente as grandes figuras né do mundo do de uma de um certo tipo de espetáculo brasileiro né conhecido é uma síntese é produzida aqui no Brasil de entretenimento e que misturava música que misturava música teatro dança etc que era conhecido como teatro de revista ou teatro rebolado e que tinha as suas vedetes né das quais ele então as quais então para as quais então ele faz uma homenagem né falando sobre algumas dessas vedetes né a primeira delas é a Elvira Pagã em que ele homenagem em que ele homenageia no texto Marreto Bumbo Elvira e aí vai seguindo né é com Luz Del Fuego né Zé Simão apresenta Tabu uma referência é depois na edição de 80 eu já vi o filme do Júlio Bressani então faz uma referência a isso também né depois é da Luz Del Fuego ele vai falar da da daquela que fez que tornou famoso uma famosa uma 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 dessas revistas chamada tem bu 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 no bo 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 que é a Virgínia Alani né que tá aqui a Virgínia Alani né um pouco uma certa Marlene de triste brasileira que se dizia que tinha as pernas perfeitas e reza a lenda que foi amante do Getúlio Vargas depois ele vai falar é nesse capítulo da Mara Rúbia uma estrela esquecida hoje algumas dessas figuras como a Virgínia Alani a Mara Rúbia conheci ainda bem jovem aparecendo nos programas do Silvio Santos e uma que decididamente ainda hoje tem gente que conhece que é é o que maravilha né então o livro é uma espécie de coletânea de homenagens a todas as essas starlets como se chamava na época inclusive ele aproveita para homenagem também uma starlet estrangeira né americana que é a May West que por sinal foi também parodiada aqui nesta época nos anos 80 de forma de toda paródia é uma homenagem né de forma muito graciosa e gentil foi homenageada pela cantora May East que fez parte da legendária essa saudosa e famosa gangue 90 as absurdetes né é criada pelo genial Júlio Barroso nos anos 80 e que meio que trazia para os anos 80 essas coisas todas desse underground dos anos 70 então é sobre folhas brejeiras que a gente vai falar hoje e eu vou começar é antes de entrar nas questões que eu coloquei aqui na explicação do vídeo que eu ia vou fazer referência é claro a este livro recém saído recém saído chamado contra a interpretação da Susan Sontag recém saído agora mas o livro de 64 65 e vou falar aqui também de um artigo de 64 chamado notas sobre o camp né a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre isso esse livro é o primeiro aspecto que eu acho que é interessante assinar lá é que ele é um livro completamente intersemiótico né um livro que tem combina texto e imagem de forma absolutamente original né e nesse sentido ele tem a mesma pegada mesmo jeito a mesma mesma mesmo encaminhamento que tá na Nave Louca e não é à toa né porque o projeto gráfico do livro é assinado pelo pela o projeto gráfico que é a Valquíria Suleiman mas a capa é do Luciano Figueiredo então evidentemente há uma referência né de cara aqueles que participaram do empreendimento criado por Valir Salomão e Torquato Neto que Torquato não viveu para ver que era justamente a Nave Louca que era para sair em 72 e somente saiu em 74 75 e que homenageia no final da revista a figura de Joaquim de Sousandrade que ainda há de comparecer aqui do Prosa Poética também a gente ainda vai falar sobre ele e aparecem lá também alguns outros dos quais a gente já falou e dos quais a gente ainda vai falar né ou seja é é uma espécie de apanhado a revista é uma espécie apanhada desses artistas que estavam experimentando nessa em várias fronteiras nas fronteiras de gênero e até nas fronteiras dos gêneros literários né misturando justamente prosa e poesia e fazendo coisas absolutamente singulares então é eu vou pegar um trechinho de cada uma das passagens né mas antes eu gostaria de de falar o preâmbulo que ele chama de aviso aos navegantes né lembrando que tem uma canção de uma das peças se não me engano da da Virginia Alani de uma das revistas em que ela tem uma canção que fala disso eu vou navegando e tal aviso aos navegantes esse livro é a maneira pela qual encara o mundo entre aspas brasa viva de momo gozador homem que imita mulher mulher que imita mulher mulher que imita homem homem que imita homem nem nem sanção nem dalila abaixo cortador de onda o espetáculo transborda do palco espaços públicos a voz do carnaval juca imita carmen miranda e outros salameleques José Simão a paixão pelo cômico ele iria justamente fazer dessa paixão pelo cômico a razão da sua existência ao longo desses anos todos tornando-se um dos humoristas mais requisitados inclusive humorista político dos mais finos né piadista impagável que tem essa conexão com todo mundo sabe que o Zé Simão constrói as gags dele as piadas dele ouvindo outras pessoas ouvindo bastante conversando isso parecido inclusive com o Hélio de Sica que também gostava de conversar muito do telefone né quer dizer o Zé ele de alguma maneira pegou algumas coisas que estavam no ar né nesse ambiente dos anos 70 e levou para esse caminho específico que ele traçou ao longo da vida dele então depois desse aviso os navegantes então ele começa a apresentação geral do livro né para falar para então entrar na Elvira Pagã e aí eu vou explicar um pouquinho quem são essas pessoas também diz ele lançamento de verão pandeiros rasgados essa é a rubrica do Guarani ao Guaraná quem foi que inventou o Brasil manhã de luz Lourdes de Oliveira vai ao encontro de Orfeu do Carnaval peitos arpantes vestido de citim roxo justíssimo sol para quem não sabe Lourdes de Oliveira era uma mulher negra extraordinária uma das atrizes mais lindas que o Brasil já teve que trabalhou em Barra Vento e trabalhou também no Orfeu do Carnaval uma mulher assim deslumbrante né e aqui o Guarani ao Guaraná está fazendo referência a Lamartine Babo que vai ser então homenageado com o filme Tabu de Júlio Bressani décadas mais tarde já no final dos anos 80 o Júlio Bressani vai fazer um filme Tabu em que o personagem principal do Lamartine Babo é vivido pelo próprio Caetano Veloso pelo Caetano Veloso não pelo próprio Caetano Veloso pelo Caetano Veloso e que relembra canções como essa do Guarani ao Guaraná quem foi que inventou o Brasil uma canção que fez muito sucesso no Carnaval e que é muito muito interessante para nós pensarmos essa ideia da invenção do Brasil né ideia muito sofisticada inclusive né mas não fosse Lamartine um sofisticadíssimo autor também né é aqui também é no no na apresentação geral né ele fala esse livro é a maneira pelo qual encara o mundo entre entre aspas brasa viva de momo novamente a menção carnaval e ele usa o termo nem sanção nem da Lila que é um filme com Oscarito dos anos 50 um filme do Oscarito com Oscarito né eu acho que é um filme do agora eu não lembro é daquele diretor que foi um diretor mais importante da da chanchada brasileira e e que é um filme que se passa né né na 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 Babilônia né é uma história imaginária passada na Babilônia de um imperador Babilônia que se dirige aos seus súditos falando como então presidente da república já no seu segundo mandato o Getúlio Vargas né então é muito engraçado aí famosa cena do Oscarito virando-se para o para o público falando trabalhadores do Brasil e imitando o presidente da república né então a tradição nossa de de sátira política estava nesse momento estava nesse momento no auge né tinha desenhistas extraordinários como Nassara por exemplo fazendo charges incríveis né e ao mesmo tempo você tinha um cinema que foi muito desprezado né chanchada é um termo que parece que vem do espanhol falado nas colônias na América do Sul quer dizer coisa vagabunda chanchada uma uma besteirada né mas que foi o título foi reconfigurado reconfigurado esse termo foi reconfigurado para um uso positivado e a chanchada foi certo modo revogada ou tornada uma coisa cafona e isso já vai nos introduzindo na questão do camp nos anos 60 com aparecimento do cinema novo mas os cineastas que vem logo depois do cinema novo os cineastas conhecidos como cineastas marginais ou do cinema marginal como Ivan Cardoso Rogério Ganserla Júlio Bressani e todo esse pessoal de alguma maneira ressuscitou então em 72 quando foi feita e depois em 74 quando é publicada na Viloca você encontra lá a parte do Ivan Cardoso fazendo homenagem a Zé Bonitinho e as chanchadas da Atlântida coisa que também vai aparecer nos filmes da produtora Belé do Júlio Bressani do Rogério Ganserla em que os filmes né e é da chanchada e as e as revistas de Walter Pinto da as revistas de teatro vão ser homenageadas de alguma maneira quer dizer esse ambiente né da comédia popular né vai ser homenageado novamente e uma comédia popular urbana então aqui tá cheio de referências cruzadas a isso livro espetáculo profetizado na sábia preguiça solar rio fantasia concretizado entre beijos e bodes São Paulo por José Simão José Simão como vocês sabem mora em São Paulo então esse concretizado entre beijos e bodes está se referindo naturalmente às relações com São Paulo quer dizer havia também nisso um esforço no sentido de aproximar né né essa preguiça solar do rio né e os beijos e bodes de São Paulo né e o a São Paulo concreta né do concreto e da poesia concreta também tudo risa e loucura tudo em cima no coração do Brasil baixou o santo tudo legal no espetáculo da terra uma viagem aos centros nervosos cada capítulo uma lança uma jogada ambientes roteiros personagens elétricas um elenco de ouro para cair na pândega chega de bode nada de nostalgia retrospectiva ao folclore pegar no ar a tradição mais viva e jogar para o futuro reinado de Momo esse lançamento de verão eu não sei se estava na edição original de 1975 pode pode ser que esteja mas tem mais um sabor de algo que poderia ter sido escrita posterior nos anos 80 então primeiro ele apresenta eu vira pagã né eu vira pagã uma vedete né que foi rainha do carnaval diversas vezes eu vou pegar um trechinho da do início né da da eu vira pagã mas antes eu queria mostrar essa linda foto aqui de eu vira pagã né eu queria que vocês olhassem bem porque eu vou ler esse textozinho que está aqui do lado né de comentário dessa foto em que ele diz assim rainha da mata biquíni pele de onça saguina crica dentes de jabali filhotes de panteras e de outros animais ferozes dessa vez a coroa não seria de ouro mas de maravilhosas folhas de palmeiras com orquídeas perfumadas um véu de nylon também verde completava aquela indumentária desejo exuberância da nossa mata né então não sabemos hoje disso mas havia já uma uma coisa da relação com a forte com a natureza que vem de uma tradição indígena brasileira e que vai aparecer em outros casos marreto bulgo elvira mulher maravilhosa acesa estrela popular manchete de jornais e capas de revista coxas e umbigos escandalosa bela nua quentíssima viva vivia em passeatas e carros alegóricos rainha do carnaval de 1950 de todos os carnavais consagrada pelo povo passeata da vitória delírio das multidões pelas principais avenidas do rio de janeiro de copacabana o teatro joão caetano a multidão que lota o teatro e suas imediações rompe o cordão de isolamento invade o trono foi um tal de mão boba todos queriam me felicitar e beijar e como eram tantos o palco meu e foi assim que comecei a ser tida como escandalosa ora que culpa eu tinha de ser tão boa a multidão vibrava em mim e eu nela ferventíssima sempre de biquíni eu viro a pouca roupa o que é que o biquíni tem isso tudo é é escrito com maiúsculas e minúsculas não é o melhor estilo ou a melhor forma de referência né ou procurando tomar como referência o próprio lance de dados né e que tá presente também no mesmo tipo de texto no me segura que eu vou dar um troço e nos textos publicados inclusive pelo torquato neto naquela época na coluna que ele mantinha no jornal última hora ele reproduz inclusive também trechos de fotos da época né fotos muito interessantes da época né e essa inclusive eu acho muito interessante porque parece remeter ao filme escafajestos né do rio de guerra depois e também é reproduz é algumas coisas dentre elas né algumas coisas bastante experimentais então por exemplo esse trecho aqui chamado reverterio tarados no camarim atacado eu vira pagã por um tarado no interior do camarim tudo em ritmo de manchete jornal como no filme dos ganzela o bandido da luz vermelha repelido pela vedete o policial depravado em represália foi presa eu vira pagã cria um caso político a vedete escora a rádio patrulha eu vira pagã dormiu a solta no chiqueirinho do DI eu vira pagã de estandarte biquíni no tintureiro eu vira pagã num extra e movimentado show da polícia central de estandarte em punho deu entrada na central desorganizou os serviços policiais depredou a máquina de escrever desacatou a autoridade rio chorou e dançou na polícia central foi para o distrito carregando estandarte marreto bumbo bip 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 sequestro 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 sobre ameaça de revólveres foi levada para lugar ignorado 64 eram 16 horas de segunda-feira quando tocar a campainha pelo olho mágico porteiro Antônio acompanhado de dois estranhos eu vira pagã vontade como sempre ainda em casa recebe voz de prisão diante de sua recusa um deles alto forte louro impunho revólver dentro do carro de chapa particular tremeu de medo seu favor não teve limite quando se lembrou do fim de luz do fogo e também do esquadrão da morte a interrogada prestou depoimento de doze laudas vejo que isso aí é um pouco o o que se passa né nesse contexto repressivo que vai se adensar a partir de 64 veredito do juiz macaco que muito pula que é chumbo revista escândalo número 44 julho de 56 enfim a maneira de pensar de ouvir a pagã é proibitiva pois ela tem uma verdadeira aversão aos conceitos sociais fim vida e morte de ouvir a pagã enquanto a carne arder no fogo da vida eu serei a flama sensual entre os homens fim marreto bumbo e ouvira no alicinado carnaval fora da lei então é vejam que isso também alude um pouco aquela história seja marginal seja herói enfim é é um encantamento que toda geração do zé simão tem por esses temas em seguida ele vai falar daquela que foi justamente vitimada por o pelo machismo né a da época que a luz deu fogo né que ousou enfrentar né a a a a o conservadorismo moralismo existente no brasil na na época novamente os letreiros né a ação se passa nos trópicos lembrando muito bandido da luz vermelha né o filme de desganzela subterrânea serpente sussurra come eva a maçã e serás dona do universo ela queima ela devora ela é uma mulher super sexy luz deu fogo a mais cobiçada nudista das américas aplaudir em pé nos seus números de rumba demônio viva lançar com seus bailados sério perigo para a moral e assim vai fazendo a homenagem dele a luz delfego citando a manchetes de jornal fragmentos de coisas ditas depoimentos dela própria inclusive essa imagem que ilustra a capa antiga do folias brejeiras né que é uma capa muito interessante que certa vez é eu li alguém comentando que a capa era um primor do kit esse esse livro é eu já o conhecia ainda adolescente é morando em petrópolis essa época lançamento tinha 15 anos mas via notícia disso no jornal me chamou atenção não tinha a menor ideia do que se tratava nem sabia quem era Zé Simão nada disso me chamou atenção por causa desse comentário que alguém fazia o crítico não sei quem fez um comentário que a capa era um primor de kit né então aqui a gente já tá né num numa região nebulosa que daqui a pouco eu vou voltar a falar a propósito do negócio do tempo né é a parte ele usa também aqui alguns elementos de corte de montagem sintática característicos do Oswald de Andrade porque é claro que a antropofagia tá por trás disso aqui o tempo todo então sedução tropical contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud a realidade sem complexos sem loucuras sem prostituições sem penitenciárias na e aí ele ele corta o texto do Oswald de Andrade que é do Manifesto Antropófago e coloca ilha do sol na baía de Guanabara no país da cobra grande luz tosta o corpo essa frase luz é propositalmente ambígua naturalmente a luz do sol e a luz do fogo o nome que ela adotou né ilha do sol sua grande paixão a morada da deusa e vai ser justamente nessa ilha que ela acabará sofrendo uma 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 agressão uma violência que a levará a morte né toda a polícia do Rio mobilizada na caça ao bandido vivo ou morto suspeito da morte de luz enfrenta a polícia a tiros com duas quarenta e cinco abre caminhão a bala Gaguinho manda dizer que resistirá e matará primo que o denunciou Gaguinho preso já levou vinte e nove tiros Gaguinho rendeu-se com uma bala na perna febre de quarenta graus sábado matou o investigador naturalmente que o destino do assassino de luz do fogo também não foi os melhores porque não era a pessoa importante vamos dizer da sociedade né e mas isso também é é serviu né aos propósitos de uma de uma de uma dos reacionários de plantão na época aquele também fala do galã que trabalhou com ela entrevista né esse esse galã que trabalhou com ela e aí na sequência a gente vai para a próxima homenageada que é Virgínia Alani essa tendo vivido muitos anos e e atravessou o teatro de revista o rádio e chegou à televisão é que era conhecida considerada como rainha das vedetes o coração alma e pernas da vedete do Brasil grande atração sapeca picante sobe e desce escadarias palmas pulos gritos de bravo e glória de ser sempre Virgínia várias vezes rainha estrela luminosa cidade maravilhosa praça tiradentes não há mundo outro lugar não há nesse mundo outro lugar cenários curvas plumas e paetês ui uau avança minha gente que a pipoca tá quentinha sa sa saricando nos palcos das rádios nas tvs Arabia 4 amor e teatro faz dos rapazes gato e sapato juquinhas Alexandre's fardas dom juan todos de cabeça virada que pernas que baderna bububu bobobó fial fial bom mesmo é carnaval com sua excelência a vedete Virginia Alani e as ironias vão mais adiante viva a dita dura Getúliocommentando os efeitos benéficos do amendoim, acaba lhe enviando um telegrama. Graças ao efeito do seu produto, consegui manter a dita dura por 15 anos. Somos baixinhos e gênios. E é aquilo que eu já tinha dito antes, os rumores da época de que Virginia Lani teria sido amante do presidente Getúlio Vargas. Parece que isso é verdadeiro mesmo. E depois dessa parte da Virginia Lani, que a gente não se dá muito conta aqui, mas era uma coisa de uma comoção social tremenda. Estou dando o discurso visual para que vocês acompanhem também. E aí vem, depois disso, a Mara Rúbia. Hoje estou com a macaca, e o macaco Simão aí muito provavelmente já começa a se desenhar. E aí ele narra um episódio enorme da Mara Rúbia aqui. Eu não vou ler todo o texto, mas tem entrevistas. E, por fim, vem a Elke Maravilha, a quem ele entrevista. 14 de junho, 15 horas, Leme Rio. É justamente o dia dessa conversa. Mas, sabe, a música tem um clima próprio. Ela é uma mistura de mambo, de chorinho, de não sei que catatatatá. Sabe, é muito chique, chique, chique. Então, meu sapato, ai, aperta no pé. Ui, meu sapato, ai, aperta no pé. Meu sapato, ai, aperta no pé. Eu conheço um sapateiro que conserta o dia inteiro. O sapato da moçada dessa rua. Ele sabe dos defeitos do sapato e trabalha o dia inteiro para de noite ter em dia o seu serviço. Sapatões, sapatinhos, ele mexe com o instrumento. Todo mundo sai contente com o seu salto. Não existe nesse mundo sapateiro, barateiro, entendido de sapatos como ele. Tudo é ambiguidade, tudo é duplo sentido. E aí vem uma entrevista. Nessa parte da Elke Maravilha, ele não faz muitos comentários, não coloca muitos textos, mas prefere transcrever a entrevista. E, depois, no final, ele vai fazer a homenagem dele a Mae West. Sem culpa no cartório. Oh, Miss West, tenho ouvido falar tanto de você. Sim, queridinho, mas você não pode provar nada. Não sou anjo, mas boto minhas asinhas de fora. Quando se trata de você, eu sou um dinamite, pois eu sou fósforo. Antes, um homem em casa do que dois na rua. Astrólogo, vejo uma nova posição para você. Mae West, deitado ou em pé. Enfim, isso tudo que eu li aqui aos fragmentos é muito difícil de ler hoje em dia, porque o livro Fulias Brejeiras desapareceu do mercado e você encontra, sim, mas tipo Cebo, procurando pela internet, mas dá para achar. E o livro é absolutamente singular na produção do Zé Simão, porque depois ele abandona completamente esse livro, não renegou o livro, obviamente, mas não volta a fazer experimentos do tipo. e aí um livro que ele chega a escrever depois já vai ser um livro de piadas e tudo, e já dentro do métier que ele abraçou, que é o de humorista totalmente. Mas eu queria falar um pouquinho dessa história do Kemp. Tem duas coisas que nos ocorrem tanto folheando o Fulias Brejeiras como folheando várias páginas, por exemplo, da Nave Louca, do Alice Salomando, me segura que vou dar um troço, de várias outras produções da época, incluído aí o Pasquim e tudo mais, que é o Kemp, como vou falar aqui, e a estética queer. Quanto à estética queer, já está emergindo isso nos anos 70, nos Estados Unidos, por conta da militância gay que vai fazer todo o movimento gay pride que vai se desenvolver nos Estados Unidos a partir dos anos 70, a razão fundamental, também uma das fontes fundamentais para o desenvolvimento desse movimento também aqui no Brasil, que se desenvolveu inclusive como um movimento feminista, um movimento negro, dentro do contexto da ditadura, enfrentando a repressão violento da ditadura, mas já são as primeiras assim chamadas reivindicações identitárias que vão construir o que alguns gostam de qualificar como período pós-moderno, enfim, a área dos estudos culturais e tudo mais que a gente conhece. Isso começa há muito tempo atrás, é preciso investigar as origens disso já nos anos 60. Por outro lado, o Camp foi... O Cui tem uma bibliografia vastíssima no contexto de um programinha rápido como esse, eu não teria condições de ficar discorrendo sobre isso, inclusive porque não é um contexto que eu conheça bem. Mas, com a reedição do livro Contra a Interpretação da Susan Sontag, eu me deparei de novo com um texto que eu conhecia desde muitos anos, desde os anos 90, chamado Notas sobre o Campo, por sua vez, um texto que foi publicado pela primeira vez justamente em 1964. E que tem como característica, que é uma característica de vários dos textos que estão aqui, uma série de enumerações ou de princípios. A Susan Sontag, nesse livro, que é o primeiro livro de ensaios dela, publicado, tem uma tendência a se pronunciar sobre vários temas diferentes, muitos deles temas que estavam presentes nesse momento, 64, 65, principalmente a questão da cultura de massas. É bom lembrar, por exemplo, que Roland Barthes vai escrever um livro chamado Mitologias, em que ele fala da peruca, dos filmes romanos, fala da peruca romana, portanto, fala do bife de carne assada, do bife com batata fria, fala dessas coisas que fazem parte da cultura do consumo e que também aparecem aqui de alguma maneira, aliás, de várias maneiras. Há uma parte, primeiro, contra a interpretação, que dá nome ao livro e que é uma defesa e uma ilustração de um abandono da metafísica ocidental tradicional e um apelo para prestar atenção nas materialidades que se verificaria ao longo desse tempo no pensamento cultural da época, e depois de artigos sobre Simone Vaio, sobre Michel Leiris, sobre Georg Lukács, sobre Sartre, sobre Arthur, sobre Sartre, ela vai falar sobre algumas coisas. Esse modelo, inclusive, influenciou muita gente, tem muitos livros da época, da década de 60, que têm características semelhantes, e ela vai falar tanto do cineasta Jack Smith com Flaming Creatures, que vai ser um filme importante na época, como também vai falar de Godard, que era uma das obsessões dela, e vai falar de algumas coisas que estavam acontecendo, como o Happening e esse Notas sobre o Camp. O Camp pode ser confundido um pouco com o Kit, mas não é exatamente a mesma coisa. O Kit é uma formulação de um outro autor europeu, que é o Abraham Moss, e aí tem mais que ver com a ideia de mau gosto, que está sempre também uma ideia elitista, de certo modo, porque ela está sempre motivada por uma correspondente ideia de bom gosto, quer dizer, a qual se oporia este suposto mau gosto. O Kit, por outro lado, como bem observou o Marshall McLuhan, ele tem a tendência a se tornar depois culte, o que é Kit agora pode vir a se tornar culte, isso é uma coisa que também vocês podem ler no texto, como é que anota sobre o Kit, eu acho que está no livro Informação, Linguagem e Comunicação do Décio Pinhatari. Muita gente escreveu o kit, o livro O Kit do Abraham Moss foi traduzido aqui no Brasil, como foi traduzido o outro livro dele sobre o cartaz, que a gente costuma chamar de poster, palavra importada, mas que foi a portuguesada brasileirada para poster. Então, o Abraham Moss, por exemplo, se interessou muito pelo outdoor, pelo poster, por essas coisas que faziam parte daquilo que era chamado nos anos 60 de cultura de massas. O camp é mais uma dessas coisas, mas a terminologia camp pegou mais nos Estados Unidos e se refere a uma coisa ligeiramente diferente que o kit e também tem conexões com o kit e com o queer também, mas de modo um pouco diferente. Diz ela que a essência do camp é o seu gosto pelo inatural, pelo artifício, pelo exagero. Primeiro, check que a gente pode fazer com o livro do Zé Simão, para tentarmos de alguma maneira pensar no Zé Simão como o livro do Zé Simão como o livro Folias Brejeiras como o livro camp. Camp porque tem esse gosto pelo artifício e pelo exagero. É esotérico, tem algo de um código particular, o que era essencial nesse mundo do Degrado que eu tinha falado antes, até de uma senha entre panelinhas urbanas. E aí ela diz uma coisa muito interessante falar sobre o camp, é, portanto, traí-lo, trair o camp porque, de alguma maneira, você está revelando a senha. O camp me atrai muito e me ofende quase na mesma medida de Zé. Uma sensibilidade que em outras coisas converte o sério em frívolo. E essa frivolidade, entretanto, não quer dizer uma coisa negativizável. Não é porque é frívolo que necessariamente é algo que possa ser considerado desprezível. A frivolidade aqui é uma qualidade também, a superficialidade até é uma qualidade. É constrangedor ser solene e adotar um ar tratadístico sobre o camp, diz ela, corre-se o risco de criar um exemplo muito medíocre do próprio camp, que é uma frase muito interessante. Ela vai tomar como referência o Oscar Wilde, uma figura que acho que vale muito para esse contexto. E aí ela, então, começa a enumerar uma série de características do camp. Primeira característica, estou pegando só uns fragmentos nas características todas, a maneira do camp não se dá em termos de beleza e sim em termos de grau de artifício e de estilização. A gente vê os elogios que Zé Simão faz a essas estrelas de cinema, mas não é exatamente em torno da beleza que a questão está, mas justamente esse grau de artifício e de estilização que é importante. Segundo, desnecessário dizer que a sensibilidade de camp é desengajada, despolitizada, ou pelo menos a política, caso em que aqui já não corresponde exatamente, porque há menções políticas o tempo todo, há uma linguagem cifrada que tem uma intenção política muito clara, então a gente pode dizer que o camp experimentado pelo Zé Simão é de outra natureza. Depois, uma maneira camp de ver as coisas, de fato, há uma maneira camp de ver as coisas e o livro do Zé Simão é um exemplo disso, móveis, músicas populares, romances, pessoas, construções, camp, que têm essa característica camp, mas nem tudo pode ser visto como camp, nem tudo está nos olhos do observador, é também uma construção que implica em trocas, não é o olhar do observador que constrói o camp, o camp se impõe também de alguma maneira e ela dá exemplos aleatórios, se ela conhecesse as estrelas de que fala Zé Simão, certamente teria falado ou pelo menos ela não menciona a Mae West, talvez não tenha pensado nisso. Depois, no item 5, ela diz, às vezes formas inteiras de arte ficam saturadas de camp, aí eu concordo plenamente, é o que parece ter acontecido com o balé clássico, ópera ou cinema por muito tempo, nos últimos dois anos a música popular, o pós-rock and roll, o que os franceses chamam de IE, ou IEIê, foi anexada. O IEIê ficou camp para nós, claro, a gente pode dizer que, aliás, a kitização do IEIê no Brasil foi uma coisa que permitiu, criou canais de comunicação entre o rock e muitas outras coisas no Brasil, mas o rock mesmo, essencialmente, também hoje se tornou algo bem próximo do camp. O camp tem muitos exemplos de coisas que, de um ponto de vista sério, são arte ruim ou kits. Se você adotar o ponto de vista sério, realmente, aí é claro que você também tem que adotar com isso uma atitude preconceituosa por princípio. É o bucólico urbano que ela lembra de uma expressão de Ampson, do teórico William Ampson, se não me engano, que foi do New Criticism, o bucólico urbano. O camp é uma visão de mundo em termos de estilo, é o amor pelo exagerado, pelo off, pelas coisas, o que não são. É pelo artifício mesmo. E aí eu acho que o nosso exemplo aqui é totalmente correspondente. a característica, aí ela vai falar do ar-nouveau, ela tenta uma complexa relação disso com o ar-nouveau, com o estilo floral, e que me parece um pouco confusa, porque, na verdade, ela confunde certo tipo de estilo floral com aquilo que foi o ar-nouveau, que, por sua vez, também não foi uma coisa só. O camp reage, sobretudo, ao que é marcadamente atenuado e ao que é intensamente exagerado. Eu não diria que o intensamente exagerado, no caso, Zé Simão, vale, quer dizer, essa capa, já diz tudo, o beijo da cobra, de uma das cobras da luz do fogo, o andrógeno é, sem dúvida, uma das grandes imagens da sensibilidade que entra, e aí eu estou de acordo completamente, inclusive, as figuras todas que aparecem aqui foram modelos masculino-femininos para figuras trans também. tem toda uma conversa aqui que deriva disso e que é muito importante na tradição brasileira de figuras divergentes da norma. Eu não quero fechar em torno de um tipo, uma tipologia de figuras divergentes da norma, mas a divergência da norma de modo geral. aqui o gosto camp se funda no aspecto real e verdadeiro do gosto, que geralmente passa despercebido. A forma mais refinada de atração sexual, bem como a forma mais refinada de prazer sexual, consiste em ir a contrapelo do seu próprio sexo. Eu acho isso uma observação bastante polêmica, que ela coloca junto com a feminilidade espalhafatosa e batida de Jane Mansfield, Gina Loura Brígida, Jane Russell, que me parece exemplos perfeitos para aquilo que é a intenção do José Simão. Depois ela vai dizer perceber no campo os objetos e pessoas e entender ser como interpretar um papel. Quer dizer, isso é uma coisa que eu já mencionei na live passada, foi uma uma coisa dita a propósito por Antônio Cícero e a propósito de Salomão, essa coisa de viver o teatro-mundo, de viver sempre como se estivesse representando o papel. O Kemper é o triunfo do estilo epiceno, isso é muito interessante. Epiceno, a convertibilidade de homem e mulher, de pessoa e coisa. Mas todo estilo, isto é, artifício, é em última análise epiceno, ou seja, tem esse caráter de convertibilidade, a vida não é estilosa e nem a natureza. Então, há que haver alguma espécie de artifício. A questão, número 12, a questão não é porque a caricatura, a personificação, a teatralidade, a questão é quando a caricatura, a personificação, a teatralidade adquirem um sabor específico do Kemper, porque você, como ela diz, pode ter, Kemper até em Shakespeare, tem sempre essa preocupação com a alta cultura, com a high culture, uma preocupação característica de pessoas formadas dentro do contexto de formação que é o da Susan Sontag. A linha divisória parece situar no século XVIII, aí ela faz uma hipótese disso, que eu não vou entrar nesse assunto, e aí diz, dizer que todas essas coisas são o Kemper não significa, claro, que sejam apenas isso, uma análise completa do Arnobo, por exemplo, dificilmente o igualaria ao Kemper, então a sensibilidade de Kemper não é a chave de todas as coisas, mas ela está viva no duplo sentido com que algumas coisas podem ser entendidas, então essa ideia da ambiguidade também é muito importante, prossegue ela, isso fica claro no uso corrente da palavra Kemper como verbo to camp, comportar-se com afetação, pretender ser alguma coisa, algo que as pessoas fazem, que todas as pessoas fazem, mas esse já fica um pouco esotérico para a gente, porque a gente não tem essa terminologia no português não dessa forma, e aí ela faz a distinção entre o Kemper deliberado e o Kemper ingênuo, o Kemper com intenção, e o Kemper deliberado aqui, obviamente, no Zé Simão está presente, e aí ela vai, enfim, nos próximos itens dando exemplos, até com Falcão Maltez, e aí lá no final, no item 21, aparece a personalidade estrangeira que o Zé Simão escolheu, vejam só, no item 21, esse é o artigo de 64, não tem nenhuma informação de que o Zé Simão pudesse ter lido isso, mas vejam como as coisas parecem convergir. 21, então, mais uma vez, o Kemper se baseia na inocência, isso significa que o Kemper revela a inocência, mas também, quando pode, corrompe-a. Os objetos, sendo objetos, não mudam ao serem pinçados pela visão Kemper, as pessoas, por sua vez, reagem ao público, as pessoas começam a afetar, Camping, Mae West, Bia Lili, La Lupe, Tallulah Bankhead e Um Barco e Nove Destinos, Bette Davis e A Malvada, as pessoas podem até ser levadas a afetar sem saber, veja-se como Fellini fez a Nita Eckberg para odiar a si mesma em La Dolce Vita, observação muito interessante, porque, de fato, é o que se passa. Então, aí ela vai falar ainda, portanto, aparece a figura que César Simão escolheu, a Mae West, o que poderia fazer com que a gente pensasse que ele tentou produzir uma coletânea em 72, passados tantos anos, no texto da Suzana Sontag, que tentou elaborar uma coletânea de exemplos brasileiros do que seria o Kemper, mas não é exatamente isso, claro. E aí tem uma outra observação também que eu quero chamar a atenção aqui no item 24, quando algo é simplesmente ruim e não tem, quer dizer, Kemper não é trash, que é um outro termo, muitas vezes é porque sua ambição é medíocre demais. O que faz com que uma coisa possa ser qualificada até mesmo por trash é que isso pressupõe um certo grau de ambição. Então, eu diria que não só trash, como Kemper, é mesmo o personagem lá do Plano 9 do Espaço Sideral, o diretor, o Ed Wood, que tinha por costume filmar o vestido de mulher, ele era um crossdresser. Então, essa situação toda, o absurdo da situação, porque isso não significava nada mais do que ele se sentir mais à vontade de poder fazer os filmes dele, isso tudo já pode entrar um pouco na esfera do Kemper. É o espírito, o que ela chama de espírito de extravagância. é muito difícil que você acabe não tendo uma simpatia pelo Kemper. Eu não vou me prolongar, porque são praticamente o ensaio inteiro, ela vai ainda por mais de 50 itens que podem nos permitir caracterizar o Kemper, é um ensaio saborosíssimo, como todos os ensaios desse livro, de uma Susan Sontag jovem, nessa época, ainda começando a sua carreira, mas já extremamente brilhante. E aí a gente tem um Zé Simão, também jovem, ainda começando a sua carreira, mas extremamente brilhante, produzindo a prosa poética. E aí eu quero encerrar citando o Ezra Pound, citando de cabeça, naturalmente, o Ezra Pound, que dizia que o inventor pode não produzir uma obra gigantesca, se ele fizer um verso que seja excepcional, isso já, lá no ABC da literatura, ele fala isso, isso já o caracterizaria como inventor. Pois bem, Zé Simão certamente não continuou esse caminho, ele foi para o outro caminho, que está absolutamente informado por esse, quer dizer, ele faz um humor que é um humor fino, inteligente, sofisticado e com alto valor artístico, eu entendo dessa forma, mas abandonou esse caminho das folias brejeiras aqui, mas também não abdicou disso e reconhece essa passagem, mas faz um outro caminho. Então, deixou também uma contribuição importante nesse contexto para a produção daquilo que a gente está chamando aqui de prosa poética. Então, alguns dos exemplos que vieram e que virão não são necessariamente só de artistas que escolheram esse caminho da poesia ou da literatura, coisa assim, ou do texto. A prosa poética pode ser um sentido muito complexo, como a gente viu aqui, inclusive, combinando imagens e sons. Algumas vezes, hoje eu não fiz isso, mas algumas vezes eu também tento fazer essa combinação aqui. Com um convite para vocês, para que a gente se encontre, continue se encontrando nas próximas vezes em que eu apresentar aqui o prosa poética, que entra quinta sem quinta não, sempre às 15 horas aqui pelo canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho. Esse projeto de extensão que já tem mais um ano e continua, essa é uma produção desse projeto. E agradecendo as pessoas que entendem que estão presentes aqui, Cristine, Tigresa, que sabem o que significam as folhas brejeiras, a gente vai encerrando aqui e convidando vocês para que estejam conosco no próximo, daqui a 15 dias, no próximo Prosa Poética. Um abraço a todos e até lá! Prosa Poética. Prosa Poética.